No começo vai parecer uma história meio maluca, mas se você prestar atenção, vai descobrir que faz muito, muito sentido. Só que a minha história não começa agora. Ela começa no ano de 2049 e se passa em um grande e lindo planeta azul. É isso. Minha história começa no futuro. No final do ano de 2049, o mundo não é como você conhece. Muitas evoluções tecnológicas aconteceram, mas o povo desse planeta não soube aproveitá-las. Para que o mundo evoluísse e novos carros, aviões e até naves fossem construídas, a população do planeta azul deixou de cuidar dos seus bens mais preciosos. Você sabe quais são? Sim, os quatro elementos naturais. A terra, o ar, a água e o fogo. O mundo, então, entrou em uma crise climática. Na verdade, já havia muito tempo que o clima dava sinais de que os habitantes do planeta azul teriam problemas. Chuvas, terremotos e grandes furacões atingiram o planeta. E pela primeira vez, todos os povos que o habitavam resolveram se unir e fazer alguma coisa a respeito. O planeta azul estava morrendo e a primeira criança escolhida para salvá-lo não poderia vir de outro lugar. Um grande antigo continente. Tão antigo que os cientistas diziam ter sido lá que havia surgido a vida. Foi nesse lugar que nasceu Lumumba. Um menino de pele escura como a noite e sorriso claro como o dia. Ele foi escolhido porque os sábios diziam que ele era uma criança de alma velha. E sua sabedoria em dizer que a natureza precisava ser cuidada e que o planeta azul estava sofrendo era admirada por todos. Lumumba sabia que o continente onde havia nascido tinha sido explorado pelos outros povos. Mas quando ele foi convocado para salvar o planeta azul, ele não pensou duas vezes. Parece que seu coração brilhava ainda mais que seu sorriso. Quando entrou na nave da missão SOS Planeta Azul, Lumumba ficou admirado. Lá dentro, ele ficou sabendo que sua tarefa seria encontrar fogo em sua forma mais pura. Claro, se o fogo é feito de outros elementos, como o oxigênio, por exemplo, e eles estavam todos contaminados, não existia mais o fogo como seus ancestrais conheceram. E foi pensando em seus ancestrais, nos griots contadores de histórias, que ele teve uma ideia. Lumumba então pediu para que a nave o deixasse em um lugar deserto. Ele iria procurar alguém. Já sozinho, Lumumba andou, 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 mas nada de encontrar quem ele realmente queria. A noite chegou e, esgotado de tanto caminhar, Lumumba deitou debaixo de uma árvore e ali mesmo adormeceu. No meio da noite, ele percebeu alguém... Alguém farejando. Ele rapidamente acordou e viu na sua frente uma grande pantera negra com olhos de fogo. Lumumba sabia quem era. Era ele, o trovão. Sim, Lumumba já havia escutado a história do surgimento do fogo. Nela, uma pantera, que era o próprio trovão, no meio de um ataque de raiva, atacou uma árvore e, dessa ira, surgiu o fogo. Ele também sabia que, para conseguir fogo puro, ele precisava convencer a pantera trovão a criar o fogo mais uma vez. Então, ele pediu, mas a pantera parecia ignorar. Lumumba, então, implorou para que ela lhe desse, lhe desse pelo menos uma fagulha de fogo que fosse. E a pantera não lhe deu ouvidos. Foi nesse momento que Lumumba começou a irritar a pantera. A pantera foi ficando com raiva, com cada vez mais raiva. E, de repente, a pantera se jogou contra a árvore, partindo ela ao meio e fazendo com que seu tronco pegasse fogo. Era como na história que Lumumba tinha escutado. A pantera ficou lá, caída no chão. E Lumumba aproveitou para abrir o pote que os cientistas tinham dado para ele. E, como por mágica, ali dentro, uma fagulha de fogo pulou. É, e ficou lá dentro do vidro, flutuando, sem mesmo queimar as mãos de Lumumba. Quando ele fechou o pote, percebeu que a pantera havia se levantado. E agora, caminhava em sua direção. Lumumba deu um passo para trás, segurando bem firme a chama dentro do vidro. E seus olhos se encontraram com os olhos de fogo da pantera. Ele achou que era o seu fim. Ele havia irritado o deus Trovão. A pantera, então, tomou impulso e pulou em cima de Lumumba, que fechou os olhos e esperou pelo pior. Mas, quando ele abriu os olhos, Lumumba estava flutuando no ar, sendo sugado por uma luz que vinha de lá da nave. Lumumba tinha sido salvo de ser devorado pela pantera Trovão. E, o melhor, tinha conseguido o fogo. Mas, calma, peraí, porque esse era só o primeiro elemento. Nós temos mais três. Então, aperte o cinto, porque essa nave tem uma próxima parada. A nave da missão SOS Planeta Azul parou em um antigo reino que ficava em um continente chamado de Velho Mundo. A criança escolhida para buscar o próximo elemento se chamava N. E era uma menina de 13 anos, de cabelos ruivos e com a pele salpicada de sardas que lhe dava uma cara de arteira, mas muito simpática. N. foi avisada que sua missão seria encontrar o elemento terra. Mas precisava ser terra pura. E, depois de tantos séculos contaminando o solo com agrotóxicos, lixos e tantas coisas, parecia uma tarefa impossível. Em sua viagem, ela carregou na mochila o pote para coletar a terra e um mapa do reino onde ela poderia ver onde estava. A nave deixou En em uma cidade onde tinha um grande monte. Ela já tinha até ouvido falar do lugar. Ele era muito famoso porque fazia parte de uma lenda. Era lá que N. queria chegar. Se houvesse terra pura, só poderia ser lá no alto. Mas como a nave já tinha ido embora, o jeito era andar até lá. Naquele momento, fazia muito frio. E uma leve garoa caía insistentemente. Mas isso era comum naquele país. Então N. abriu seu mapa e foi caminhando. O estranho é que o monte parecia ficar cada vez mais distante. E a fina garoa agora tinha virado um chuvisqueiro bem mais forte. Mas N. procurava a terra e não ia se importar com um chuvisqueiro, né? Acontece que o chuvisqueiro virou chuva. A chuva virou tempestade. E N. teve que procurar um lugar para se abrigar. Ela se escondeu debaixo de uma pedra. Ela nem tinha notado aquela pedra ali, mas era um ótimo esconderijo. Já abrigada, N. percebeu que a tempestade começou a... começou a inundar os pés do monte que estava lá na frente. A inundação foi criando um lago em volta do monte. E quando N. olhou, já não conseguia sequer ver o pico, porque brumas, é, nuvens, cobriram o topo. A menina se sentiu como se estivesse em um sonho. E viu a água subindo. E o monte agora parecia estar ainda mais distante. E no meio de uma ilha, rodeada de água por todos os lados. Não era possível. Aquela ilha não estava ali. Alguns minutos atrás. Enolhou-se o mapa novamente. E quando viu, o mapa tinha mudado. Agora, no lugar onde estava o monte, o mapa mostrava escrito Ilha de Yávalon. Aquela ilha era a ilha das lendas de um antigo rei. E diziam que havia sumido havia séculos. Quando olhou novamente em direção ao lago, que tinha se formado, ela viu ao longe um barco se aproximando. Ele estava vindo da ilha. Em pé, no barco, havia uma mulher encantadora. Ele se aproximou da margem do lago e esperou o barco chegar. Quando ela se olhar, a mulher abriu um sorriso e lhe estendeu a mão fechada. Quando abriu, na palma de sua mão, havia um cunhado de terra. Enne sabia quem era a mulher. Só podia ser a dama do lago. E a terra que ela trazia era da ilha de Yávalon. Aquela terra pura era de um lugar onde cresciam as mais belas maçãs do mundo. Enne aceitou a terra e a colocou em seu pote e, em seguida, viu a mulher sumir ao longe dentro de seu barco. As nuvens em volta do monte se dissiparam e, em questão de segundos, a água secou. Enne não sabia se o que tinha vivido era verdade, mas estava ansiosa para mostrar aos seus companheiros a terra pura que ela havia conseguido. Agora que nós encontramos dois dos elementos, você precisa ficar aí, porque a nave vai para o outro lado do planeta azul. E foi no oriente do grande planeta azul que Mei-Hui foi convocada para ser uma das crianças escolhidas. Ela era uma menina muito inteligente e muito forte, embora tivesse lidado desde muito pequena com o fato de não poder andar. Mas Mei-Hui não deixou que a cadeira de rodas que usava para se locomover fosse um empecilho. Se não podia ir tão longe com as suas pernas, ela ia com a sua mente. No alto de seus 12 anos, já havia lido tudo sobre a sua cultura. Todas as lendas, todas as histórias de seu povo. Através delas, ela conhecia seu país e o mundo. Então, quando os líderes do planeta azul chamaram Mei-Hui para a nave e disseram que sua tarefa seria encontrar água pura, ela já sabia o que fazer. Se toda a água do mundo estava contaminada, ela teria que encontrar Long, o dragão que ajudou a criar o mundo. As outras crianças logo pensaram, como assim? Um dragão cospe fogo e não água. Mei-Hui riu e disse que não. Aquilo era a mitologia de um outro lugar. Long não cuspia fogo. Os dragões do Oriente eram famosos, na verdade, por controlarem rios e oceanos. Você sabia disso? Eu não sabia. Mei-Hui disse que Long jamais apareceria à luz do dia. Para dizer a verdade, ela não sabia sequer se ele apareceria. Afinal, era uma lenda. Mas ela precisava tentar. E, para isso, ela precisava ficar sozinha. Então, Mei-Hui pediu para que a Naja deixasse à beira do mar do Oriente. À beira do mar, sozinha, Mei-Hui esperou a noite cair. Tudo ficou escuro e ali, à beira do oceano, só o barulho das ondas quebrava o silêncio. foi quando ela tomou coragem e chamou bem alto. Long! Nada. Então, ela chamou ainda mais alto. Long! Nesse momento, as ondas começaram a ficar mais fortes até baterem nos pés de Mei-Hui. e ela viu surgindo de dentro do mar um dragão imenso. Era ele! Long existia e era como nas lendas que ela havia lido. Grandes olhos de tigre, corpo de serpente, patas de águia e asas, asas imensas. Long se aproximou, sobrevoando o mar e aterrizou à frente de Mei-Hui, que, sentada em sua cadeira de rodas, via tudo, fascinada. Long parecia não entender por que uma menina tinha chamado ele depois de milhares de anos. Mei-Hui, com toda sua coragem, lhe disse eu, Mei-Hui, filha do povo descendente do dragão, lhe chamei aqui para dizer que o mundo que você ajudou a criar está sendo destruído. E para isso, eu preciso que você, Long, dragão dos rios e mares, nos dê água pura. O imenso dragão, com suas patas de águia, começou a se aproximar de Mei-Hui e puxar a respiração. Será que ela, Mei-Hui, não sabia mais se os dragões do oriente realmente cuspiam fogo? O dragão, então, soltou pelas narinas nuvens carregadas que subiram aos céus e, em poucos segundos, despejaram uma chuva fina e delicada sobre Mei-Hui. Rindo, ela disse mas é claro, como eu não me lembrei. É como nas lendas. Long faz nuvens para fazer chover água pura. Foi assim que ele ajudou os povos antigos. Mei-Hui, então, abriu o frasco que haviam lhe dado e recolheu a água pura das nuvens que Long criou e, depois, viu o dragão levantar voo e mergulhar de volta no meio do oceano. e foi dessa maneira que Mei-Hui conseguiu água pura para salvar o planeta azul. Mas calma, peraí, porque a nossa nave ainda tem uma última parada. A quarta criança escolhida veio de um país muito grande e que no passado, por volta do ano de 2020, tinha uma floresta que era chamada de o pulmão do mundo. O menino tinha o nome de Caluanã, que quer dizer guerreiro na língua do seu povo. Caluanã era de uma tribo que habitava aquele país há muitos e muitos séculos. Eram, por direito, os verdadeiros descobridores do lugar. Por isso, ele foi escolhido. Caluanã seria o responsável por encontrar ar puro e, depois, se reunir as outras três crianças e os três elementos que já estavam na nave. Caluanã vivia no meio da floresta e, dizendo assim, até parece que seria fácil encontrar ar puro, não é? Acontece que a grande floresta já não era a mesma. Muito pouco havia sobrado, porque o desmatamento e as queimadas provocadas pelo homem haviam devastado o lugar. O ar estava todo contaminado e todos sofriam as consequências. Mas Caluanã disse que faria jus ao seu nome e saiu de tribo em tribo procurando ar puro. Ele andou por muitas luas, mas nada. Todos que viviam na floresta lhe disseram que seria impossível encontrar ar puro depois de tanto tempo. Caluanã, muito triste, voltou para sua tribo. Naquela noite, ele foi conversar com o pajé, que era um líder espiritual daquele povo. Ele contou que seu coração estava apertado porque ele tinha sido a única criança escolhida que não havia cumprido a missão. O pajé escutou tudo calado, mas com um sorriso nos lábios. No meio da conversa, alguém chegou. Chegou e disse que precisavam do pajé com urgência. Ele pediu para que Caluanã lhe acompanhasse e os dois logo descobriram o motivo de tanta agitação. Uma jovem estava prestes a dar à luz, mas o parto estava complicado e a criança corria o risco de não sobreviver. O pajé, então, pediu auxílio a todos os espíritos da floresta. Em poucos minutos, a criança nasceu. Mas não se escutou nenhum choro. A criança parecia não respirar. O pajé calmamente pediu a Caluanã que se aproximasse. Ele entregasse o recipiente onde ele deveria colocar o ar puro quando o encontrasse. Caluanã, sem entender, obedeceu. O pajé, então, aproximou da boca do bebê aquele frasco. E como, por mágica, o bebê abriu os olhos e chorou. Chorou! Seu choro saiu com um grande sopro de ar. E o pajé coletou o ar, fechou o frasco e entregou a Caluanã dizendo não há nada mais puro que o primeiro sopro de vida de uma criança. E foi assim. Foi desse jeito que Caluanã conseguiu realizar a sua tarefa e correu para a nave para se reunir as outras crianças escolhidas. E você fica aí porque essa aventura ainda não terminou. A missão SOS Planeta Azul estava chegando ao final. As quatro crianças entregaram os quatro elementos naturais puros aos cientistas que os replicaram e espalharam pelo mundo tudo. Água potável, terra fértil, ar puro e o fogo. Mas eu preciso contar para vocês o que realmente aconteceu. No final do ano de 2049, os líderes do Planeta Azul perceberam que de nada adiantaria todo o esforço se a população não se conscientizasse. Eles continuaram poluindo tudo e logo os elementos puros não foram o suficiente. por isso no começo do ano de 2050 eles reuniram as quatro crianças novamente. As colocaram em uma nave junto com os quatro elementos e as enviaram para fora do Planeta Azul para tentar encontrar um novo lar. E assim foi feito. Eu não sei dizer para vocês se o que aconteceu com o Grande Planeta Azul foi o pior ou não. Há muito tempo nós não temos notícias dele. Mas as quatro crianças encontraram um novo planeta e o transformaram em seu novo lar. Era um planeta azul também muito parecido com o outro. E elas povoaram o lugar e espalharam além da natureza lendas mitos e a esperança de que os habitantes cuidariam melhor daquele novo planeta azul. e deram para ele o nome de Terra. Talvez vocês já tenham ouvido falar dele. Agora eu preciso voltar. Espero que vocês façam bom uso dessas histórias. A gente se vê no futuro. Tchau, tchau, tchau.